Deixa eu só ver se estamos em direto outra vez. Se tiver aqui um lapso. Um lapso não. Um problema. Acessão está agora bloqueada. Ok. É só guardar o feedback. Ok. Já estamos em direto outra vez. Estávamos a falar do Red Bull e da maleabilidade dos cães. Daquilo que tu pretendes alcançar com essa maleabilidade. Maleabilidade. Essa que por vezes não se alcança em todos os cães. Ou seja, tem que haver um património genético para trás que nos possa alcançar isso. Agora, voltando a um tema que já foi abordado, mas que eu queria aprofundar. Nós verificamos cada vez mais as forças de segurança dos exércitos. Que o pastor alemão tem perdido cada vez mais protagonismo face ao pastor Gabriel Malinoá. Queres explicar o porquê disso acontecer na tua perspectiva? É simples isso de acontecer. Isso é muito simples de acontecer porque os criadores do pastor alemão, há poucos criadores do pastor alemão, entenderem quais são as verdadeiras necessidades que o exército ou a polícia tem. Ou seja, eles não estão a perceber que cada vez mais a polícia e o exército e essas forças precisam de cães que sejam adaptáveis. Que tenham uma capacidade de se moldar muito. Que tenham um alto nível de jogo, ou seja, de uma capacidade de brincar gigantesca. Para se poder trabalhar, porque as técnicas que se usam hoje em dia são muito baseadas em jogo. Só para vocês perceberem, por exemplo, um cão, um Malinoá hoje em dia com a seleção que se fez destes anos todos, consegue-se ter um Malinoá que está tranquilamente dentro de uma carrinha com os homens todos, que pode estar a dar beijinhos ao nosso colega na boa, sossegado da vida e a gente de repente diz assim vamos ao homem e ele imediatamente vira bicho e a seguir vai pronto para caçar e para intervir como um operacional. Portanto, ele não precisa que se faça nada, ele não precisa de uma excitação antes, ele não precisa de nada disso. E cada vez mais temos esse tipo de cão, que temos o cão que seja para para trabalhar, seja para fazer buscas, a gente tem que ter um cão que seja capaz de entrar em qualquer piso, em qualquer situação, tem que ter muita estabilidade ambiental, mas tem que ter muito instinto do drive de jogo, tem que ter umas drives muito grandes de caça, de presa, de defesa e depois a facilidade com que ele se deixa moldar e adaptar e depois, fundamentalmente, a saúde. E a saúde, nesse aspecto o Malinoá teve um bom caminho, que é o Malinoá tem uma seleção que testa a capacidade, a verdadeira saúde física de um cão, porque é assim, vamos analisar por onde é que eles foram selecionados. Para a gente perceber temos que analisar o intuito por onde eles foram selecionados e a gente veja assim. O IGP, que selecionou o professor alemão, são 15, 20 minutos de pista, o cão descansa meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora, duas horas, a seguir entra, vai e faz mais 10, 15 minutos de obediência, onde tem dois saltos, um metro e uma paliçada que ele pode subir com o apoio de um metro e novento, e ao fim de 15 minutos acabou a obediência dele. Vai para o carro, descansa mais um pouco, é ao fim de mais um pouco, volta novamente, para aí uma hora, se for preciso ou duas, se for preciso às tantas, volta para fazer os ataques que também duram mais ou menos 20 minutos no máximo. Portanto, nunca temos um trabalho intenso mais do que 20 minutos, ou um trabalho continuado. E os saltos que selecionam, um metro, saltar um metro para um cão não é difícil. Até para um homem saltar um metro não é difícil. Saltar uma paliçada de dois metros, de um metro e noventa, em que a gente se pode apoiar lá em cima, nem para um homem é difícil, quanto mais para um cão. Portanto, agora, quando nós vamos para as modalidades que selecionaram o Malinois, aí o plano é completamente diferente. Porque nós vamos para o ringue francês, ou para o ringue belga, ou para o KMPV, ou para o Mundial Ringue, qualquer um dos saltos que é exigido nessas modalidades é de extrema dificuldade, porque saltar um metro e vinte já não é para qualquer humano saltar um metro e vinte. Saltar uma paliçada de dois metros e trinta também não é para qualquer humano fazer a paliçada, nem quatro metros de comprimento. Portanto, e depois, isso tudo é encaixado numa prova que no grau três, porque é o grau três que selecionava, muita gente que pensa, ah, eu fiz um grau um, faço Mundial Ringue. Aí, calma. Quando fizerem cinco, seis, sete, oito, dez provas de grau três, digam que fazem Mundial Ringue a sério. Até lá estão sem iniciar. E é verdade, a gente precisa de toda a gente, mas estão sem iniciar. Ainda não entendem bem o que é que é a coisa. Porque antes de uma pessoa fazer dez provas de grau três, a gente não sabe muito bem, porque parece muito fácil, mas é muito difícil. E depois, a prova dura cinquenta minutos. Uma prova dura quarenta a cinquenta minutos seguidos. Ou seja, quando faz a obediência toda, depois de fazer a obediência toda, vai fazer os saltos todos. Estes saltos que nós falámos, por vezes tem que os repetir mais do que uma vez. E depois disto, tem que fazer a defesa toda. Então o que é que acontece? Isto seleciona um cão com uma capacidade física e uma saúde física muito grande. Depois, os próprios regulamentos em si estão constantemente a selecionar coisas. Cada um deles seleciona uma coisa. Se nós formos para o Ringo Francês, o Ringo Francês seleciona tenacidade, velocidade, combatividade. Não seleciona ambientes, porque não tem ambientes. Mas, se nós formos para o Ringo Belga, tem ambientes. Tem obstáculos esquisitos, coisas estranhas. Portanto, todas essas coisas que contribuem para selecionar acessórios estranhos, águas, as coisas mais loucas que se inventaram. Portanto, seleciona exatamente isso. Seleciona ambientes. Portanto, o Mundo e o Ringo, como é uma fusão de três, que eu não falei do KPNPV, o KPNPV também seleciona algumas coisas, porque o KPNPV é, por exemplo, o cão tem que nadar, o cão tem que andar de bicicleta. Apesar de ser uma modalidade que é muito rígida, ou seja, é um pouco quadrada em termos de funcionamento, tem várias variantes em que o cão tem que fazer muita coisa. Tem que cheirar, tem que pistar, tem que fazer muita coisa. Então, vai alargar muito o leque. Quando conceber o Mundo e o Ringo, e já lá vai há uns anos, hoje em dia já há linhas de Mundo e o Ringo. Porquê? Porque o Mundo e o Ringo, como foi uma fusão destas três modalidades, tem um pouco delas todas. Tem um pouco da combatividade, tem um pouco da condição física, tem um pouco dos ambientes por causa das coisas, não é? Já tivemos uma prova, já tive uma prova cá que organizámos, que tinha destes intutores de incêndio, já tivemos Very Light, portanto, coisas esquisitas. É normal. Para nós, é normal. O cão tem que trabalhar em qualquer ambiente. E o facto de ele trabalhar em qualquer ambiente, nós sabemos que aquele cão vai produzir isto. Porque se o cão não é capaz de trabalhar num ambiente, não é capaz de se adaptar de prova para prova, então o cão vai ter dificuldades em trabalhar num serviço policial ou num serviço militar. Porque um policial militar não sabe o que é que vão apanhar pela frente. E eles têm que ter um cão que, seja o que for, ele é capaz de se adaptar e suplantar as dificuldades. O IGP não nos seleciona isso. É uma boa modalidade para selecionar as capacidades do treinador, é uma boa modalidade para selecionar a perfeição, a disciplina, tem muitas coisas boas, mas tem pontos fracos. Ora, o que acontece? No pastor alemão, há pouca gente a criar para Mundo e o Rinho. E depois, como há pouca gente, tu fazes uma seleção genética boa, quando tu tens poucos exemplares, é muito difícil. Que é o problema que se passava comigo com o Bernandal, quando eu tentei arrancar com o Bernandal. Ou seja, no mal e no há, hoje em dia, é extremamente fácil. Eu tenho pastores holandeses também. Tenho uma fêmea que foi-me dada, quando eu fui a Paris, julgar um cassito e dar um seminário em Paris, e foi-me dada essa cadela. Ela tem características diferentes de uma alemã. Portanto, eu, para conseguir cruzar, só para vocês verem, eu tenho estado a ver, para conseguir cruzar essa fêmea, eu se calhar vou ter que agarrar, sair daqui de Portugal, ir à Itália ou ir ao norte de França para arranjar um cão bom para ela. Porque não há muitos, não há muita variedade genética. É isso que distingue os mortímetros. Os mortímetros não têm medo de agarrar no carro e fazer não sei quantos quilómetros para cruzar a cada lado deles, não é? Se tem que ser ali, é ali, vamos lá e... Mas, Pedro, eu entendo-os. Eu já fui à Suíça fazer uma cruza, cheguei lá, fiz a cruza, voltei e deu zero. Acontece. Só que quem queria tem que estar preparado para isto. Então, agora, quem compra depois, os cachorros, também tem que saber valorizar que nós fizemos isso. Eu já fui à Bélgica para cruzar com a... Olha, Arraio. Fui para cruzar com um cão de polícia, um fantasticão, um cão que foi campeão do mundo, do mundo e o ringue. O dono do cão oferecia-me, ele oferecia-me a cruza. Comprava-me dois cachorros, um para ele e outro para o figurante dele. Foi ele que veio ter comigo e queria cruzar o cão dele comigo, como o Mário. O Mário também quis. O Mário vs. Leipzig quis cruzar o Iagos. O Iagos foi seis vezes campeão do mundo, quis cruzá-lo com a Rari. Foi eu que não aceitei. E este belga foi ter comigo. Epá, e eu gostei do cão. Eu vi o cão no campeonato do mundo, o cão foi campeão do mundo e o ringue nesse ano. Ele era meu colega e eu aceitei. Ok, tudo bem. Eu vou para cruzar. Uma cruza com o cão, campeão do mundo. Quando ele me ficava com dois cães que iam trabalhar, epá, era fantástico. O problema foi quando eu cheguei lá. Eu vi a linha genética, a linha genética encaixava-se perfeitamente no que eu queria. E eu agarrei, vou lá para cruzar, chego lá e digo assim, olha, então estamos aqui, agora deixa-me lá e conhecer o teu cão. Para depois a gente cruzar a cadeia. Ela diz, conheceu o meu cão, estás louco? Tu não podes ir para o pé do meu cão. Não posso ir para o pé do meu cão. O meu cão nunca aceita o pé. Ele tinha o cão nunca nele. E eu digo assim, então, mas não posso. Como? Ah, ele morre. Então, espera. Então, vem-te a conhecer a cadeia, quer? Para tu ir lá para dentro com a cadeia. Pelo menos tu ficares por perto, para ajudar em alguma coisa que seja preciso. Não, tu és maluco. Uma fêmea cocia ao pé do meu cão, nem posso ir-me aproximar. O gajo até a mim se joga. Se não me esquece, não vou cruzar com o teu cão. Não vais como? Um cão destes, um cão fantástico, meu meu, ouve, eu compro-te os cães, eu faço isso tudo, como é que tu não vais? Eu disse, não, não vou, então vou pôr os cães a quem? Ah, mas tu és capaz de lidar com um cão destes. Eu até sou. Mas, primeiro, não gosto de um cão destes. Segundo, as pessoas em Portugal têm um cão de uma maneira muito diferente do que as pessoas têm lá fora, por exemplo, no teu país, aqui na Bélgica, vocês têm o cão no canil e nós temos o cão em casa, muitas vezes. E um cão assim, como é que eu vou pôr um cão destes, um filho do teu cão, vai viver dentro de casa com os filhos? Vai subir e descer num prédio pelo elevador, vai andar com pessoas pela rua por fora? E eu disse a ele, mas como é que o teu cão no mundo e o rinho não faz? Ah, não, porque no mundo e o rinho ele está habituado, desde pequenino sabe que nunca pode se jogar a ninguém. É verdade. Era um cão belga, da polícia belga, que numa intervenção, sozinho, dispersou mais de 300 pessoas. Então começou, estavam encurralados e ele chegou lá com o cão e começou a dispersar pessoas. O que mandava o cão morder, o cão mordia um segundo, chamava. Mandava morder, o cão mordia um segundo e cada dentada que o cão dava era uma perna de um que ia à vida. O cão não precisava de morder muito tempo, cada vez que ele mordeia e fechava a boca, era um que aterrava no meio do chão a berrar. Portanto, o cão era fortíssimo, era um cão fantástico. Mas, mas, para aquilo que eu queria e para o dono que quer ter um cão companheiro, que viva com ele, que acompanha a família, não me servia. Então, se não servia também não queria. E eu fui à Bélgica e voltei embora sem nada. Aproveitei, estive lá uns dias, treinei, diverti-me, mas já não fui fazer. Portanto, e às vezes as pessoas dizem, ah, mas é caro. É caro? É caro o quê? As horas que eu estive a estudar as linhas, as horas que eu passo a estudar os cães, os cuidados que se tem, as viagens que se tem que fazer às vezes para ir buscar o sangue que a gente precisa, não é caro. Aliás, não tem para o preço. O preço é simbólico. Porque a realidade, a não ser que há pessoas, eu já reconheço pessoas que ganham dinheiro nisto, não é? Que se calhar vão buscar e vão adotar cadelas que estão para dar e machos ou coisa assim, fazem 20 minhadas no ano, umas atrás das outras e aquilo é tipo, dão-me um lixo qualquer de comida, os cães vivem num buraco, não, eu não faço nada disso. Depois dos cães nascerem, os cães têm um programa de trabalho intensivo durante oito semanas. Eu posso dizer, eu não, ou tive um, eu vendi um cão para o Barcelona na última aninhada, vendi um para a Bélgica, vendi um para Madrid, vendi um para o Brasil, a maior parte dos cães que eu faço muitas vezes vão para fora, agora hoje em dia já muitas vezes não ficam em Portugal, já vendi cães na Rússia, porque são pessoas lá fora que são competidores e que valorizam os meus cães, valorizam a qualidade genética que eu faço e o trabalho todo que se faz. E o dono de Barcelona diz-me assim, epá, eu à sétima semana estou aí em Portugal, posso ir buscar o cão? Não. Como então? Não. Ainda falta fazer uma parte do programa até chegar à oitava semana e só pode sair daqui depois de fazer o programa toda de criação que eu fiz, que eu estabeleci para eles. E depois de ser vacinado e microchipado. Portanto, isto é uma coisa que as pessoas têm que perceber. Criar, tem que se criar bem, tem que se criar com qualidade, tem que ter bom património genético e não é só pegar e largar. E eu não faço disso vivo. Isto para mim é um prazer, eu gosto da seleção, eu gosto de ver os meus cães crescerem. Por isso eu quando faço, faço para pessoas que estão próximas de mim, pessoas que eu conheço. Não faço à toa. Para mim não é só mais uma. Eu uso a letra francesa para saber que ano é que estou, porque eu guio-me essencialmente pelo estrangeiro, eu não me guio por Portugal. Porque em Portugal há muito poucos criadores que fazem este tipo de trabalho. Muito, muito poucos, muito, muito poucos. É raríssimo mesmo. Pessoas que fazem um trabalho de cuidado. Aqui no grupo, felizmente, temos a possibilidade de ver que criadores é que se deslocam aos diversos locais e criadores é que estudam as linhas e que procuram alcançar determinados objetivos. Nós conseguimos manter essa deficiência. Ainda bem que estás a falar no facto das sete semanas e no teu programa tu exigires e só entregares um cão às oito semanas, porque nós já tivemos aqui também de remover alguns criadores. Criadores barra criadeiros. Porque nós não podemos simplesmente expulsar as pessoas ou bloquear as pessoas porque não têm fixo ou porque não têm globo. Agora, criadores que entregam cães às cinco semanas e que abordam pessoas no sentido de vender os cães, isso é totalmente banido neste grupo e ainda bem que deste o teu exemplo, porque é um exemplo muito concreto daquilo que deve ser feito. Ou seja, o cão tem um programa, o cão tem determinados patamares que devem ser alcançados até poder ir para o dono. Quando entregas o teu cão, sabes o que é que estás a entregar e sabes o que é que fizeste para trás antes de entregar esse cão, correto? Sabes como é que o cão foi e o que é que esperas que o cão... O cão não sai daqui da minha casa sem ouvir tiros, sem ser testado em pisos, sem ser testado com crianças, sem ser testado com motores, com tudo. Ele, quando sai daqui, ele já conhece quase tudo o que vai encontrar pela frente. Depois é só adaptar-se, mas tirando o elevador, que acho que é uma coisa que eu não consigo dizer. Os pisos instáveis ele conhece, ele conhece tudo, 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 tudo. Mas atenção, conhece, e eu não sou daquelas pessoas, há pessoas que o mundo dos cães para eles é para testar. E gostam de pôr à prova os cães, ou pôr à prova pessoas. Às vezes há pessoas que aparecem para pôr o fato e dizem, é pá, põe um fato fininho, vamos dar cabo dele. Não, não é para mim. Nem com pessoas, nem com cães. Portanto, há que saber como se introduz e introduzir de forma que seja construtiva e que faça o cão crescer nas situações que são apresentadas para ele ser mais forte. Eu não gosto das pistas. Às vezes vê-se... Eu já estive em criadores que têm tipo circuitos, em que o cão só passa por aqui, passa por ali, vira aqui e vira ali. Aquilo é uma retina. Eu não acredito em retinas. Eu gosto de todos os treinos, e hoje estivemos a treinar os pequeninos. Um dos pequeninos que eu pus o nome Red Bull, o cão é fantástico. O cão tem todas as qualidades para fazer jus ao nome do avô. E a gente, antes de fazer, tem que haver um plano de montagem da sessão, tem que haver um objetivo da sessão e tem que haver os patamares intermédios do que é que a gente pretende atingir ali. Não é, olha, vamos buscar o cão, vamos inventar uma palhaçada qualquer. Não. Há coisas que são montadas, são estratégicas, temos que saber apresentar, porque isto é assim, vamos lá ver, todos os cães têm medo com mais pessoas, todos os cães têm falhas com mais pessoas. Não há o cão perfeito, não há pessoas perfeitas. Eu tenho as minhas falhas. Eu sou um bom treinador, sou se calhar um dos que teve mais vezes nos primeiros 10 de um campeonato de mundo. Em 18 anos eu tenho 18 campeonatos de mundo feitos e se calhar desses campeonatos de mundo todos eu nunca fiquei para baixo em 56 cães de 25. Acho que foi o mais baixo que eu fiquei, foi uma vez em 25, uma vez em 23. O resto fiquei sempre para cima e tenho vários nos primeiros 10 do mundo. E posso dizer que eu também tenho falhas. Então espera lá. Se eu sou assim tão bom e eu tenho falhas, então quando eu não posso ter falhas, tem falhas e pode tê-las. Agora, eu tenho é que saber como é que vou fazer as coisas e como é que vou montar as coisas de maneira que elas sejam construtivas e que o cão possa crescer dali, especialmente o cachorro. E há uma regra que é fundamental. Nunca expor o cão a uma maluquice. Essa regra para mim é fundamental. Não vamos, não é, vamos ver se. Não, não vamos ver nada. Vamos criar as condições para que o cão cresça de uma forma harmoniosa e forte. Vamos criar as condições porque depois a estratégia de abordagem das coisas faz toda a diferença. Como é óbvio, não é? Eu imaginei, eu quero ensinar um cão a levar com um balde d'água na cabeça. Ia ficar normal. Ora, se eu da primeira dívida e lhe enfiar logo o balde d'água na cabeça, de certeza que ele vai ficar aflito, porque não vai perceber nada. Mas atenção, não é só o cão. Se eu fizer isso a um filho meu, ou se fizer isso a um adulto, se calhar é igual. Portanto, a gente tem que compreender que os animais são como nós. Nós, apesar de sermos a espécie dominante do planeta, não somos superiores a eles. Nós somos como eles. Nós temos que os respeitar e temos que perceber que se somos supostamente o mais inteligente, então temos que fazer as coisas de uma forma inteligente. Não é só dizer assim, eu sou mais inteligente. E depois fazer borradas atrás de borradas, que a gente diz assim, é pá, o cão é mais inteligente que o dono, não é? Que acontece muitas vezes. Que a gente vê que o dono faz coisas pela vaidade e não faz coisas pelo trabalho em si. O dono não faz coisas pelo seu próprio cão. Faz coisas para ficar tipo, ai eu sou grande, eu sou forte, esqueçam isso. Não faz sentido. Não é assim que se constrói bons cães, nem que se seleciona bons cães. Eu ouço histórias de contarem, que se põem cães dentro de sacos plásticos e se batem, que fazem coisas. Eu nunca fiz uma agenda dessas. Nem sei se estejas malucos. Porque eu acho isso inadmissível. Eu compreendo que quando foi há muitos anos atrás, e eu conheci, eu tive um dos meus mestres, é o Filipe Roque. O outro é o Pascal Gato. O Pascal Gato, quando esteve em Portugal há muitos anos, ele já faleceu. Ele, quando esteve em Portugal há muitos anos, contou histórias, porque ele era o homem de ataque do Luque Vantambruz. Ou seja, ele ajudou a selecionar os malinois que nós temos hoje, que vieram toda a linha da Porto A. E eles, em determinada altura, tiveram que fazer uma seleção e descobriram que eram as fêmeas que davam... Podiam dar bons cães ou maus cães. E então o que é que eles foram fazer? Eles agarraram e foram selecionar fêmeas, as fêmeas que não tinham capacidades de trabalho, que não tinham instinto de defesa, que não tinham instinto de presa, que tinham demasiado instinto de defesa, que eram sensíveis, ou que eram medrosas, ou que tinham medo de ambientes. Essas fêmeas, eles tiraram-nos todas fora da criação. E eu aceito que eles tenham de ter feito algo rude, porque estamos a falar de 1900 e troca ao passo. Portanto, há muitos anos atrás fazia-se coisas que hoje em dia são inconcebíveis. Estás a perceber? Portanto, nós já não vivemos nessa idade. Agora, nós temos que saber selecionar pelo lado da inteligência. E saber aperfeiçoar as linhas pelo lado da inteligência. Não precisamos de ir pelo lado da brutalidade. Não. Não faz sentido. E eu, para mim, quando há certas coisas que se fazem em cachorros, em que se expõe o cão a coisas em que o cão fica aflito, especialmente cachorros, eu considero isso inadequado e completamente errado. O bem-estar dos cães tem que ser a nossa primeira preocupação. Qualquer pessoa que queira ter um cão tem que se lembrar sempre. O bem-estar do cão emocional, o bem-estar físico do cão, tem que estar no primeiro ponto. Sempre. Sempre. Celso, vou-te deixar uma última questão. E eu vi noutro grupo, mas também acho que se apoias. Se tivesse que dar um conselho a um qualquer apaixonado, neste caso pelo treino, e que decidisse assim, eu vou ser o treinador de cães, um jovem que agora comprou o seu primeiro labrador, o seu primeiro mal e no ar, que conselho é que lhe darias? O mais importante de todos. Não aprendam com alguém que é medíocre. Aprendam com realmente quem é bom. E cães com alguém que não é que fala que é bom. Porque falar, como eles dizem no Brasil, falar até para pagar eu falo. Estás a dizer? Portanto, aprendam com alguém que realmente mostrou no campo que é bom. Porque, eu vou-vos explicar, eu cheguei onde cheguei porque eu tive a sorte de ter grandes mestres, mas também do saber ouvir. Porque no meu percurso eu tive mestres como o Filipe Roque, como a Brigitte Colom, como o Mário, que foram pessoas que me ensinaram muito, como o Joel, que foram pessoas que me ensinaram muito, mas também porque eu tinha a capacidade de os ouvir. E eu, quando fui lá para aprender, eu ia mesmo para aprender. E eu, o que eles diziam, eu ouvia. E eu muitas vezes vejo pessoas, eu estou a tentar ensinar pessoas que não prestam atenção, ou então dizem, ah, mas, mas, escuta, vás ao teu copo de água, vou lá pôr água nova, porque a tua água está velha, ou está contaminada. E a maior dificuldade é apanhar alguém que vem com conceitos errados. Eu dou muitas mentorias pelo mundo fora. Eu tenho, dou consultoria mesmo online pelo mundo fora, desde Israel, Rússia, Brasil, Espanha, eu dou um pouco de formação por todo o mundo online. Houve um caso até engraçado de uma pessoa que conseguiu ficar em quinto no campeonato do mundo, depois de ter saído da equipa dele, e ele estava sozinho com o filho, e liga-me a dizer que ia desistir, e disse, não, eu ajudo-te online e vou-te a orientar, eu conheço o teu filho, eu sei o que é que é preciso fazer, conheço o teu cão, vamos construir o trabalho todo. E ele chegou a fazer um campeonato que me edificou em quinto. Isto sem tentar, porque ele não era treinador, ele era um dono de um cão. E o filho era uma pessoa que metia ao fato, fazia umas brincadeiras, mas também não sabia. Portanto, mais vale aprender bem com alguém que realmente sabe e demorar a aprender, do que agarrar, estás a ver e pensar que já sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, eu também não sei. E eu posso dizer, por exemplo, eu já tive alunos meus que andaram a trabalhar comigo durante três anos, e ao fim de um ano saem, quando voltam ao final de um ano, ele vai fazer uma coisa que já não faço, mas não, não faço porque eu descobri que, como eu trabalho muitas horas e várias vezes, eu descobri que isso dá bem. Mas, se fizermos assim, vai dar melhor ainda. Eu, por exemplo, tive um seminário que dei no Brasil, e no outro que eu tive no Uruguai também, tinha lá montes de alunos meus que já são alunos há 10, 15 anos. E uma das coisas que eles diziam às pessoas é assim, cada vez que o Celso vem, o Celso tem uma maneira mais inteligente, mais rápida, mais eficiente de conseguir resultados. Sim, esse é o meu objetivo. Eu, todos os dias, quando eu treino, eu filmo os meus trabalhos, e eu parto a pensar e estudar qual é a forma mais fácil, mais rápida, mais eficiente, que seja menos lesiva para o cão e que consiga mais facilmente chegar lá. E esse é o objetivo. E para aprender isso, primeiro a gente tem uma base muito grande, porque às vezes o erro das pessoas é, aprendem a trabalhar de uma maneira, depois a trabalhar de outra, depois de outra, e há estandas, a cabeça deles é uma confusão tão grande, que eles não conseguem destrinçar como é que estão a fazer. E depois, quando tu os queres ajudar, não consegues. Não consegues porquê? Porque a pessoa já está de tal maneira baralhada, ele hoje faz um treino num método, amanhã faz metade do treino num método e outra metade no outro, e de repente o cão está todo baralhado a cabeça. Porque há coisas nos métodos de trabalho que por vezes não se conciliam. Há coisas que, quando tu trabalhas em determinado método, já sabes que aquela coisa vai aparecer, e já tens a solução para ela. Mas, se no meio te metem outras coisas, aquilo não te vai aparecer. Por exemplo, posso dizer, o trabalho, por exemplo, eu inicio guarda de objeto e trabalho muito guarda de objeto com brinquedos, estás a ver? E eu sei que em determinada sessão, ao fim de fazer X sessões, eu sei que aparece um determinado tipo de comportamento. E eu sei como é que se resolve. Mas às vezes há pessoas que treinam comigo e chega àquela altura e aquilo não aparece. E eu digo assim, mostra-me lá o que é que estás a fazer. Ah, mostra-me lá. E quando eu vou ver, ah, tu andaste aqui a meter outra coisa. E como ele anda a meter outra coisa, aquele resultado não aparece e eu já vou ter que arranjar outra solução para resolver aquilo. Porque senão aquilo vai-lhe aparecer depois fora do tempo certo. Estás a perceber? É. É tipo, imagina. Imagina, tu estás a fazer musculação. Estás a ver? Ou a correr. E tu sabes que ao fim de um mês, tu tens que fazer uma pausa maior para que o teu corpo consiga crescer, para dar o salto maior à frente, estás a ver? Mas como a pessoa não treina exatamente como tu lhe dizes, ela inventa um pouco e de repente quando tu queres, e tu estás à espera aqui, aqueles 4 dias, ou agora vou-te dar 4 dias de descanso, para depois tu teres um salto maior físico. De repente tu dás os 4 dias e aquilo não resulta. Não resulta porquê? Porque a pessoa não andou a aplicar exatamente a história que tu lhe andaste a pôr. Andou a misturar coisas. Entendes? E é assim. E para mim é fácil de ver isto, porque eu conheço as técnicas antigas todas. Eu sou do tempo em que se treinava à pedra. Eu sou do tempo em que eu... E posso dizer que quando eu comecei a treinar o meu cão, o Pingo, o Atos, com uma bola com corda, toda a gente se ria de mim na cara. Diziam, hum, treinar um cão com uma bola com corda? Mas uma bola com corda? Isso não é uma bola, não é... Para que é corda? Olha, para não me trincar as mãos. Para eu conseguir fugir com o cão quando brinco. Para eu fazê-lo perseguir e controlar a bola é mais fácil. Para eu poder chamar o cão e o cão poder vir buscar a bola na minha mão sem me arrancar os dedos. Estás a dizer? Portanto, e eu conheço como é que se treinava atrás. E conheço como é que se treina agora. E assim, para mim, não há uma forma só de estar. Ou seja, nós por vezes, as ferramentas são necessárias consoante aquilo que o cão nos apresenta. Temos cães que a gente pode treiná-los só os beijinhos e temos outros cães que de vez em quando a gente tem que mostrar os dentes para eles pararem e mostrar os dentes a nós. Para a gente não poder dar beijinhos. Porque se ele nos tiver a mostrar os dentes, nós não podemos lhe dar beijinhos. Não é? Se ele estiver a dizer, eu sou um gajo muito difícil e mau o caráter, agora vais-me dar beijinhos. A gente não pode dar beijinhos. Então vamos confirmar isso. Estão a perceber? Portanto, há que saber e o melhor conselho que eu posso dar, e eu tenho ensinado muita gente em Portugal, se calhar grande parte ou maior parte dos treinadores e das escolas em Portugal, muita gente aprendeu comigo e eu ensino tudo, porque eu não tenho nada a esconder, porque lá está, eu estou sempre à procura de mais e melhor e mais eficaz. Portanto, eu não preciso esconder nada. Eu trabalho 365 dias por ano. Muitas das vezes, 8 a 10 minutos por dia. Não é uma coisa que me preocupe, até acredito que se um dia, e já tive um aluno meu, que foi o Nuno Gil, que num campeonato de mundo conseguiu ficar dois pontos à frente da irmã, da garra, e eu fiquei feliz, porque é um aluno, se o meu aluno conseguir chegar ao meu nível ou me suplantar, eu fico feliz. É sinal que eu consegui passar-lhe a mensagem. E às vezes há treinadores que não gostam que o aluno o suplante. Não gostam de ensinar, essas pessoas não servem, procurem outra pessoa, tem que procurar uma pessoa que goste de ensinar, que goste de vos transmitir e que tenha os conhecimentos também. Porque se não tiver, só vos está a fazer perder tempo. E apanhar maus vícios. E maus vícios são difíceis de tirar. Ao cão, mas às pessoas também. Portanto, o melhor conselho que eu posso dar para quem quer aprender é procure bem de raiz. Eu fui para a Bélgica, eu fazia 2.500 quilómetros para aprender a treinar cães. E eu agarrava, fazia 15 dias, ia para lá, cortava relva, fazia tudo e mais alguma coisa para me ajudarem, percebes? Para me ensinarem. Voltava para o meu trabalho, trabalhava um mês inteiro sem folgas para juntar mais 15 dias, para ir mais 15 dias para lá outra vez. E andei assim durante 4, 5 anos. Mas ao fim de 4, 5 anos eu pegava e eu brincava com os cães. E as pessoas apareciam com um problema e eu sabia o que tinha que fazer. Mas eu aprendi com quem sabia. E tive sacrifício para isso e tive esforço para isso. Portanto, não vem do céu. Hoje em dia nós temos coisas que são mais fáceis que as ferramentas eletrónicas, da internet, da gente mostrar coisas, mostrar trabalhos, ver trabalhos, orientar-se através de trabalhos. Isso facilita-nos muito a vida. Portanto, hoje em dia não há necessidade das pessoas não quererem aprender. Ou até das pessoas não perceberem que há diferenças. Porque basta as pessoas olharem para os resultados. Certo. A forma de trabalhar o cão. E o que fica desta entrevista é precisamente isso. É que não tiveste qualquer problema em abrir o livro e colaboraste connosco. Foi-te de uma simpatia enorme. Esta entrevista vai ficar aqui guardada. Espero que no futuro nos possamos encontrar em alguma prova, em algum treino, doar-juizar-me, passar o fato, seja o que for. Foi um prazer, Celso. E mais uma vez, obrigado. Nada. Ora, eu fico contente por poder ajudar. Espero que haja muitas pessoas que possam ver a entrevista e possam pensar sobre ela. Não tenho que concordar forçosamente, porque não precisam concordar comigo em tudo. Mas pensem. Pensem. Ponderem sobre as coisas. Às vezes as pessoas, a idade e a maturidade ajudam-nos a perceber as coisas. E eu, se calhar, há 20 anos atrás não tinha a mesma perspectiva que tenho hoje. Mas as pessoas, ao falarem as coisas, podem nos fazer parar para pensar e um dia mais à frente a gente chegar lá. E o que eu espero que possa ter contribuído com esta entrevista é exatamente isso. É que as pessoas, à manhã, possam parar para pensar e para ver que, epá, eu há uns tempos ouvi esta pessoa falar isto. Se calhar isto tem uma certa lógica. Se calhar eu vou escolher um cão, eu não vou escolher um problema. Porque é assim, um cão vive 10 anos. Se a gente comprar o cão errado, é um problema. Se o formos adotar, também pode ser um problema. Porque quando nós adotamos cães, o cão, se ele é adotado, o principal problema é porque, às tantas vezes, aconteceu alguma coisa que não era correto e já tem ali um problema metido. E é preciso a gente ter assim, olha, eu se quero adotar, então eu tenho que ter o coração limpo para me sujeitar e para ter paciência de apanhar um trauma. E, independentemente do que seja, eu vou ter que me aguentar, não é? Ah, eu vou adotar porque é barato e depois a seguir, epá, o cão não serve, chuta. Ei, calma, é um ser vivo. Portanto, escolham bem, acompanhem bem o que estão a fazer, treinem bem, porque é assim, o que vocês puserem vai viver 10 anos ao vosso lado. A fúria, se fosse um cão ruim, como é que eu podia tê-la com os meus filhos e com os outros cachorros? Todos os cachorros que eu tenho cá, eu solto com ela. Ela é um pai de almas, ela não mostra maldade a nenhum cachorro, ela ajuda-me os cachorros a perceber que um cão grande pode ser bondoso para eles, pode brincar com eles. Portanto, a Etna, a mãe dos bebés, é assim. Eu tenho cá uma bebé que estou a formar para levar para o Brasil, ela é super carinhosa com as filhas. Ainda hoje, com a Pilar, ela brinca com a Pilar, ela deita-se no chão para brincar com a Pilar, e a Pilar é um cão adulto. Portanto, há que escolher bem para que as coisas durem muito tempo, porque a gente tenha muito tempo e que a gente possa desfrutar de qualidade de tempo com eles. Se nós escolhermos mal, depois vamos ter problemas. Eu tive caso de pessoas que já me procuraram, olha, eu queria um cachorro. Ah, mas os cachorros são caros, olha, tem o outro. Às vezes eu sei de uma pessoa ou outra, olha, eu tenho o cão para dar, ou tenho o cão assim, digo, olha, tem este aqui, se você quiser pode pegar. E a pessoa pega o cão e depois vem-me ligar e diz, epá, maldita hora que eu escolhi outro, que afinal o seu era assim, agora este vem. Já gastei 300 euros em veterinário, vinha-me com lombrigas, vinha-me com doenças de sarna, vinha-me com doenças daqui, vinha-me com doenças. E no final, às tantas, aquilo tem montes de problemas, a pessoa vai viver uma vida inteira com um cão ao lado dele, porque depois também não se pode descartar, só porque ele tem doenças, não é? Portanto, já que o escolhemos, vamos ter que o aguentar. Portanto, o que eu espero com esta entrevista é poder alertar as pessoas, para que elas escolham bem e ponderem muito bem sobre a escolha. Analisem, pensem, sejam inteligentes quando treinam e procurem ajuda, procurem ver mais. Hoje em dia a internet ajuda-nos a ver mais. Não acredito em tudo o que falo, eu sou uma pessoa que vocês não me devem ver, muitas vezes eu posto alguns vídeos de fazer alguns trabalhos, mas eu não sou uma pessoa que vou para fóruns, comentar ou discutir. Eu não tenho tempo para isso. O meu tempo é para treinar os cães e para treinar as pessoas e para ajudar as pessoas. Eu não vivo para discussões nem para falar mal de ninguém. Eu espero que os outros sejam felizes e consigam fazer o trabalho deles e gostava que eles fizessem um trabalho bom. Mas eu não vou perder tempo a dizer, fulano tal é mau, o outro é mau, não me interessa o que ele faz, não o que ele é. Eu quero fazer o meu trabalho e o meu tempo é para fazer bem o meu trabalho. Eu vivo a minha vida, dos outros não me diz respeito e eu passo-me um pouco ao lado. Custa-me se vi os cães maltratados, obviamente, e vou ter que dizer alguma coisa. Custa-me quando eu às vezes vejo um dono que chega-me aqui com um cão, um bebê que se joga na ponta da trela e me quer comer vivo. E eu digo, eu também não sei o que aconteceu com este cão. Ah, ele estava num buraco, o cão tem medo de tudo, por exemplo. E eu custa-me. Mas eu ajudo na mesma, eu ajudo na mesma porque o cão e o dono merecem esse respeito. Agora, a pessoa também tem que compreender o que eu digo, você escolheu assim, agora tem que ter paciência. Agora não pode crer, tudo rápido. Portanto, essencialmente é isto, ou seja, nós devemos nos preocupar com o que é certo, devemos tentar fazer, construir o que é que é o nosso cão ideal, porque cada um tem um pouco, algumas diferenças. Há pessoas que gostam de cães malucos, eu não gosto. Há pessoas que gostam de cães agressivos, eu não gosto. Portanto, eu acredito que tenha que haver, e portanto, mesmo os maus criadores, calhar são bons para aquelas pessoas que querem um cão qualquer, estás a ver? Agora, para mim não. Para mim tem que ser um cão com qualidade, tem que ser um cão que tenha reunidas as coisas para que possamos ter uma vida feliz durante muitos anos. Os meus cães normalmente duram 14, 15 anos, portanto, vão fazer parte, uma grande parte da minha vida. Se o cão for um cão com muitas características más, como é que ele vai viver comigo essa vida toda? O que não vai? Não é agradável, por certo, não é possível. Daí que eu alerto as pessoas, tenham cuidado, selecionem, escolham bem, vão, procurem tentar fazer o melhor caminho. É óbvio que vão errar, porque a gente todos erramos. Agora, acima de tudo, não se deixem ficar por o mais fácil. Não vão fazer uma coisa só por fazer uma coisa qualquer. Façam logo uma coisa bem, perfeito. Os cães merecem-se nós, está bem? Celso. Obrigado pela oportunidade, Pedro. Obrigado pela entrevista. Eu já sabia que isto ia acontecer, que nós íamos nos alargar na conversa, porque é assim. Nem damos pelo tempo a passar. Até uma próxima. Até uma próxima, Pedro.